E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz. E hoje, turma, a gente vai fazer mais uma correção da prova da ETEC. E antes de começar a correção, dá uma moralzinha para o nosso canal e curta e compartilhe com o pessoal. Ah, e não se esqueça de se inscrever, turma. Vamos lá para a resolução. Em uma empresa distribuidora de mala direta, João, Marcelo e Pedro, são responsáveis por ensacar e etiquetar revistas. Certa vez, receberam um lote de 6.120 revistas. Então, até legal a gente já grifar essa informação. E, ao terminarem a tarefa, perceberam que o lote de revistas havia sido dividido em partes diretamente proporcionais. Aqui, turma, diretamente proporcionais ao respectivo tempo de trabalho de cada um deles na empresa. Sabendo que João trabalha há 9 meses, Marcelo há 12 e Pedro há 15, o número de revistas que João ensacou e etiquetou. Então, a gente quer saber a quantidade do João. Pessoal, uma informaçãozinha bacana que a gente vê aqui, ó, que nós temos, então, uma relação diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior o tempo do funcionário da empresa, maior será a quantidade de revistas que ele ensacou. O João, a gente olhando aqui, ele tem 9 meses, né? Então, J de João igual a 9 meses, M de Marcelo igual a 12 e Pedro tem 15. Então, a gente pode dizer que o João, dos três, é o quem ensacou menos revistas. Mas como a gente vai poder resolver isso daqui, pessoal? Eu farei o seguinte, eu tenho 6.120 revistas. Só que eu sei que cada um teve uma parte, quem sacou. Eu vou somar toda essa quantidade. Então, eu vou somar a quantidade de meses do João, a do Marcelo e a do Pedro. E aí, a gente vai ter 36. Esse 36 aqui, é como se a gente dividisse 6.120 por 36. Aí, eu quero saber quantas revistas deveriam ser destacadas para cada mês de trabalho dos funcionários. Então, a gente soma todas as quantidades de meses dos funcionários e a gente vai ter uma parte dessa quantidade. Então, é uma parte de 36 quando eu divido por 36. Vamos fazer a divisão, turma. Vamos lá. Vamos lá. O 36 cabe uma vez dentro do 61. 36. Fazendo a subtração, nós teremos... Vamos pensar aqui, vai dar 5. Aqui é um 5. 25. Desce o 2. Vamos ver quantas vezes o 36 cabe dentro do 252. Turma, se eu multiplicar por 6, vamos ver quanto que vai dar. 3 vezes 6. Vai dar 36. Sobe 3. 3 vezes 6 dá 18 com 216. Cabe... Cabe mais 1, turma. Vamos lá. 36 vezes 7. 7 vezes 6 dá 42. Sobe 4. 7 vezes 3 dá 21. Com 4 dá 25. 252. Cabe 7 vezes... 0. Mas não terminamos a divisão ainda porque eu tenho um 0 lá no dividendo. Desço o 0 e faço a pergunta. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 0? 0. 0. E agora eu vejo resto 0. Então nós terminamos a divisão. Aqui nós temos agora uma parte de 36. Só que eu sei que o João tem 9 partes. Marcelo 12 e o Pedro 15. Então a gente dividiu. A gente somou todos os meses e fez as divisões. E aí é só multiplicar a quantidade de meses que o João trabalhou por 170. Então vamos lá. 170 vezes 9. 9. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 3 dá 63. 9 vezes 1 dá 9. Com 6 dá 15. Então a gente sabe que o João ensacou 1530 revistas. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma questão e aguardo vocês para os próximos. E antes de mais nada, curta e compartilhe o nosso canal. Tchau, tchau.